Cidadão de Viporã se escondeu aonde? Chuva no periado, vento no portão, e eu aqui, nesta solidão. Vai ficar na solidão agora, né? Queria fazer uma festa, roubou um monte de coisa, foi parar atrás das grades, e a casa dele caiu, tá? Queria beber pinga, mas foi em cama. R$ 84,00, essa era a quantia que tinha no caixa de uma mercearia, bastante simples, inclusive no Jardim do Tranelo, aqui na cidade de Viporã. Isso aqui e outras coisas mais, os quatro bandidos, um deles inclusive estava armado, eles acabaram levando. Com um dos criminosos que acabou sendo pego pela polícia militar, tinha além do dinheiro também um cigarro e um perfume, que era da vítima. E tudo isso aqui, que está aqui nessa cômoda, aqui na delegacia de Viporã, eles acabaram levando. Olha só, eu acho que eles pretendiam fazer uma festa, né? Tem aqui Coca-Cola, tem também refrigerante, tem espumante, pinga de todas as ordens, até um conhaque aqui, inclusive. Vou conversar aqui então com o delegado Vitor Dutra, responsável a partir de agora por essa investigação. Bom, doutor Vitor, logo depois que eles invadiram essa mercearia, eles deram fuga, mas a polícia ficou sabendo, foi atrás deles, é isso? É correto. A polícia militar foi acionada, fez um trabalho excelente ali, várias equipes foram para o local. Durante a fuga da prática do crime de roubo, três indivíduos correram para um lado, enquanto que um outro correu para dentro desse colégio. Ele foi abordado já em cima do telhado desse colégio, dentro do bolso dele foi encontrado o celular da vítima, a quantia em dinheiro, cerca de R$ 85,00 aproximadamente, e também um perfume que pertence à vítima. Ou seja, ele subiu no telhado na tentativa de se desvencilhar dos policiais, mas mesmo assim, um policial militar, que inclusive foi até apelidado aqui, carinhosamente, de Homem-Aranha, conseguiu então resgatar esse carro. Correto. Eles, ao chegarem lá no colégio, para onde esse outro indivíduo sozinho teria corrido, eles receberam algumas informações populares de que esse rapaz estava se escondendo no telhado. Eles chegaram a subir no telhado lá, foi quando eles encontraram o indivíduo de posse desses objetos da vítima. O que ele falou para você, doutor? Ou seja, a priori, informalmente, ele confessou a prática do crime, disse que realmente estava participando desse roubo, agora ele insiste em não falar sobre quem estava participando com ele, né? A polícia acredita o quê? Que com tudo isso aqui, eles queriam fazer uma festa, uma comemoração, tinham algo a comemorar, será, doutor? É, na verdade, eles fizeram um roubo, aproveitaram também para subtrair algumas coisas, para fazer um, eu acho que uma festa, assim. Um aquece, um esquenta? É, um esquenta, justamente. Em relação a esse pessoal mais novo, né, que faz o roubo, eu acho que eles aproveitaram também para pegar algumas bebidas alcoólicas para comemorar. Tiago do Santo Silva, de 19 anos, foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Biporã. Com este assalto, ele completa a quarta passagem pela polícia. Agora ele vai ser autuado pelo crime de roubo, inclusive com mão armada, né, foi reconhecido que foi utilizada a arma, também foi majorado também pelo concurso de pessoas, várias pessoas participaram do roubo e tudo isso são circunstâncias que a juíza vai analisar no caso concreto e acho que a pena dele vai ser alta. Tá certo, a gente vai seguir acompanhando detalhes desse caso, hein.